Cadê a minha musiquinha caipira da sexta-feira, Dudu? Cadê? Oba! Já entrou aí. Cafézinho já tá aqui, ó. Cafézinho, deixa eu ver se tá bom. Tá ótimo, cafézinho, Dudu. Tá muito bom esse café. E hoje é o dia do caos da semana. Ah, eu fico até com saudade, é que ela demorou, né? Já devia estar de volta, mas no próximo ela já vai estar de volta. Pode ter certeza disso. Isso se eu não combinar com a Pavorou, eu vim trabalhar aqui comigo, viu? Fico, eu liguei pra ela, né? Nos dias que ela não participar do programa do Ratinho, participa aqui do meu programa. Combinei de conversar com ela pessoalmente amanhã. Ela vem até Aracatuba e eu vou aproveitar. Pra vocês verem como eu não estou mentindo, ela mandou até um recadinho pra gente. Pode soltar, Miguel. Oba, pessoal, aqui é a Milena Empavorou. Eu tô passando pra avisar que neste sábado eu vou estar lá na festa de Aracatuba, junto com o pessoal do SBT, lá no Camarote Brahma. Espero todo mundo pra Pavorar junto comigo. Aí eu dou valor. Aí eu dou valor. Ah, ela é uma maravilha, uma pessoinha maravilhosa, vai estar com a gente amanhã. Mas vamos pro nosso caos da semana aqui. Numa ruazinha da cidade, tinha um cabra lá que gostava muito de uma pinhinha. Tomava, né? Uma pinhinha. E ele estava parado na porta de um bar cheio de gente, assim de gente. Aí ele começou a fazer umas gracinhas pro lado de uma mulher muito feia que passou por ali. E a mulher respondeu em voz alta, toda brava, seu bêbado, você é um bêbado, não se enxerga não? Aí o bêbado respondeu, e você é feia, muito feia, não se enxerga não? Aí a mulher falou assim, eu sou feia, mas não sou bêbada. E ele é, é, mas amanhã eu tô bom. E o C? Ai, a mulher ficou brava demais. Ele falou, olha seu bêbado, se você fosse meu marido, eu botava veneno na sua bebida. Sabe o que ele respondeu? Pois se a senhora fosse minha mulher, eu bebi esse veneno e com gosto. Olha só, que barrado, né? Ele estava bêbado, mas não estava, estava bêbado, mas estava tranquilo. Obrigado. 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 Obrigado.